Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit e mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje vamos pegar aqui uma arma icônica, excelente rapaz, vou apertar aqui a letra I, tá? Então a gente vai substituir essa arma que eu tô usando, tá? É uma arma também icônica por uma melhor, tá? Então a gente tá num lugar aqui escondidinho, deixa eu aproveitar aqui gente, deixa eu mexer na minha mochila peraí, deixa eu apertar aqui a letra I, tá? Vamos aqui em mochila, deixa eu só dar uma limpada aqui vou apertar o Z aqui, quando eu aperto o Z gente, pra quem tá assistindo desde o comecinho, tá? é pra gente ir reciclar, tá? Então a gente vai reciclando, porque esses itens que eu tô aqui usando eu vou melhorar as nossas armas, tá? Então, acho que faltou isso, vou falar pro vídeo, tá? Então cuidado pra não reciclar as armas icônicas, tá gente? Só faz isso com as normalzinhas, as branquinhas, verde, tá? Até tem algumas lendárias que podem fazer isso, mas cuidado, porque você apertou o Z, rapaz recicla e a arma é destruída, tá? É desmontada na verdade, tá? Então a gente tá desmontando ela aqui Show? Deixa eu só tirar isso aqui tudo e vou mostrar pra vocês aqui o que a gente vai fazer tá? Cuidado aqui, pra não destruir, porque você vai, porque as armas que se que acontecem essas armas que são icônicas, não tem como recuperar mais, tá? Beleza? Então, seguinte, deixa eu apertar o M aqui, ó, tá? Eu estou aqui nessa, eu vou invadir essa mansãozinha aqui, tem duas mansões, rapaz só tem duas nesse lugar, viu? E rapaz, é cara de cara bacana, tá? Então eu tô aqui, ó, eu já fiz o prólogo, né? Infelizmente eu liberei essa área aqui depois da morte do Jack, né? Infelizmente vai ter liberado essas partes aqui, tá? O que eu tô fazendo nessa parte do jogo? Todos esses assaltos que aparecem, eu tô fazendo, tá? Pra quê? Pra eu conseguir subir mais rápido o meu nível aqui e também a minha credibilidade, tá? E também fazendo isso aqui, esse serviço, isso aqui não posso fazer que tá mais forte, tá? Então pra isso eu preciso de uma arma melhor Então eu vou tá invadindo aqui, ó, pra pegar uma arminha melhor que aqui nessa mansão, tá? Pra chegar nesse ponto aqui, deixa eu aqui embaixo, vou mostrar pra vocês aqui qual que é o ponto de acesso A minha atropela, tá? Então tem aqui, ó, o ponto Residência do Kerry Eurodine, tá? Então a gente vai tá nesse ponto aqui, tá? De viagem rápida Aperta o F, você vai cair aqui, tá? Então o que a gente vai fazer, a gente não vai invadir essa mansão Que é dele, a gente vai invadir essa aqui, ó, essa grandona, tá? Então você pode vir aqui, ó, ah, lembrando, tá? Vou apertar aqui o I Você precisa que na cibernética tenha alguma coisa pra aumentar o seu pulo Tem dois tipos de pulos, tem um que é o pulo duplo E tem esse que você aperta, segura, ele pula, tá? Então você vai ter que ter isso aqui pra poder pular os muros lá Show de bola? Então vamos lá É bem simples, você clicou no barco de espaço, aperta o botão, ele pula Mais alto, tá? Então vamos lá de novo ali Vou naquele cantinho aqui, ó Ok, apertei, segurei o mouse, o mouse é o barco de espaço E vamos lá, seguinte Chegou aqui, ó, cuidado pra ninguém te ver Tem um cara ali em cima Tá, seguinte Tá no matinho aqui Aqui, ó, ninguém tá me vendo, certo? Vamos apertar aqui o Q, ó O, o, o O, 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 o tab, tá? E vamos desativar essa câmera aqui Certo? Vamos apertar o F aqui Tá? E vamos lá A sequência dela é 7A 7 7 e 5 Tá aqui, ó Rapidinho Pronto Isso aí, tá? Já desativei aquela câmera ali Vou tentar entrar sem ninguém me ver, né? Deixa eu ver ali Tem aquele cara lá Ixi, não dá não pra ele Opa, com licença Se ele me viu Mas eu baixei Eu baixei Vou tentar entrar sem ninguém me ver, né? Será que eu consigo? Rapaz Ah, eu já sei Aperto no meio do mouse Vou ficar invisível Vamos lá Não vai me ver Eu tenho aqui Pra ficar 5 segundos invisível Vamos lá Vou entrar aqui nesse cantinho aqui E vou mostrar pra vocês com calma Que eu fiz Pra chegar aqui, tá? Beleza? Aqui, ó Tá? Então temos arma secundária Aqui, ó A gengiró Deixa eu apertar aqui O I Tá? Na minha cibernética Eu tenho isso aqui Tá vendo aqui, gente? Deixa eu ver Aqui, ó Ó, tá? Armadura Não, desculpa Essa aqui, ó Camuflagem óptica, tá? Concede invisibilidade Por 15 segundos O que eu fiz? Apertei o meio do mouse Fiquei invisível E fui correndo pra cá, tá? Então a gente vai usar Essa arma aqui, ó Gengiró Vou apertar aqui o F Vamos pegar ela aqui Deixa eu apertar o I E vou mostrar aqui O quanto essa arma é boa Tá? Tá aqui, ó Nossa arminha, tá? Ó, já aumentou Ó, a minha A minha tinha 172 DPS Aqui tem 210 Já vou usar ela E já vou pôr minhas melhorias aqui Nossa, falta muita coisa Pra colocar, hein? Tá? Pra melhorar ela aqui, ó Vem criação, tá? Vamos procurar essa nossa arminha épica aqui, ó Deixa eu ver aqui Não, melhorias Desculpa, melhorias Nossa arminha tá aqui, ó Gengiró, tá? Eita, essa minha boa, hein? O bom que essa arma aqui, gente Ela dispara microprojetos teleguiados, tá? Vamos melhorar aqui Deu pra melhorar uma vez? Tá bom, tá? Então a gente vai estar usando essa arminha aqui Show, ó Show Olha, tá? Nossa aqui, nossa pistolinha Acho que tô com o canhão Vou usar essa arma aqui Eu devo usar essa arma aqui Até o finalzinho do jogo, tá, gente? Beleza? Ela vai substituir Uma outra arma chamada capanga, tá? Quer ver? Deixa eu agora Matar um Deixa eu acionar o alarme aqui, vai? Deixa eu mostrar pros caras Eu roubei aqui Eu não vou fazer nada, não Pra vocês verem como que essa arma funciona, tá? Vamos ver se tem alguém aqui Pra gente poder Ó, por favor, você tá aqui, né? Faz uma faxininha aí, né? Vamos ver se tem mais uma coisa aqui Pra gente andar Pra gente pegar emprestado, né? Vamos ver se Ninguém viu a gente entrar aqui, né? Vamos lá Vamos ver se tem mais algumas coisinhas aqui Vamos pegar umas passas de dente aí Vamos lá pegar umas coisinhas aqui Por favor, você tá aqui, né? Vai pegando tudo Falou, gente? Então eu vou se usar essa arma aqui E essa arma aqui é ótima, tá? Ela tem um tiro teleguiado Uma senhora arma Falou? Ó lá Deixa eu acionar aqui os caras Ó lá E aí, gente, ó Tô aqui, vim aqui Roubei, ó Eita Lugada aí, gente Falou? Então aproveita aí Faz um rapo aqui E deixa o like no vídeo, tá bom? Ó, opa Calma Calma Oi Vou pegar o vídeo aqui primeiro Aqui Ui Ui Lígia Lígia louco Ai Ai Socorro Corre Não corre Dá pra que se te quer aqui Tchau Deixa eu ir embora Tchau Corre aí Já era Fazer Tchau Vamos embora aí Que o bicho tá atrás Atrás de mim Falou, gente? Deixa o like no vídeo Até mais Valeu Tchau Muito boa, viu? Aproveita aí Até mais Tchau Tchau